Tráfico de drogas em Ibiporã, Cabo Pitsac da Rotam em ação, traficante na prisão. 23 buchas de maconha, mais de 150 pedras de crack, 50 buchas de cocaína, cerca de 50 reais em dinheiro trocado foram apreendidos pela equipe da Rotam Cabo Pitsac na cidade de Ibiporã, ali na Vila Beatriz, entre as ruas Esmeralda e a rua Sabãozinho, como é conhecida. Foi preso, vocês viram aí, a foto é agora ao vivo, ao vivo não gravado, o Gregory Wendel Costa Gonçalves, de 20 anos, com diversas passagens pela polícia, inclusive quando de menor. Por tráfico de entorpecentes, encaminhado à delegacia, autuado em flagrante, mais uma vez, pelo delegado Dr. Roberto. Grande abraço, que também está aí acompanhando a programação do Primeira Hora de Alguerã.